O grande prémio do Festival de Deauville foi atribuído ao Whiplash. O Whiplash venceu o grande prémio no Festival de Cinema Americano de Deauville e também levou para casa o prémio do público. O filme de Damien Chazelle era um dos 14 em competição na 40ª edição do festival que todos os anos leva o melhor da produção americana até a França. A história de um baterista de jazz de 19 anos, que quer ser um dos melhores da sua geração, também venceu o Festival Sundance deste ano e foi exibido na quinzena dos realizadores de Cannes. A Passadeira Vermelha é um pormenor incontornável em qualquer festival de cinema e limpa os pés às principais estrelas. No último fim de semana do festival, a estrela mais aclamada foi Mick Jagger, que coproduziu o filme biográfico sobre James Brown. Ele era um cantor de solo incrível, teve uma longa influência em pessoas como eu e nos que vieram a seguir. Um artista com grande influência no hip-hop, um exemplo que continua presente. Dança e cantei o máximo que consegui e tentei colocar-me no seu lugar e perguntar a toda a gente, até aos taxistas, o que sabiam sobre ele. Ele pode ser um cab driver que met ele uma vez e perguntar o que eles sabiam. E a Bruna Bard e o seu todo o staff. Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, get up! O que é que é que é? Você não pode jogar isso como você tolda. Isso não funciona musicalmente. Isso não é bom. Isso não se sente bom. Isso não é bom. Se você não se sente bom, então é musical. Os jornalistas aproveitaram para perguntar a Mick Jagger se a sua próxima produção vai ser um biopique sobre os Rolling Stones. Estou completamente fechado a essa possibilidade. Nunca quis fazer um filme biográfico sobre os Rolling Stones. Existem histórias e guiões, mas são todos horríveis. O festival foi uma oportunidade para conhecer as celebridades num cenário agradável de final de verão. E claro, para ver mais produções, rever alguns clássicos e até mesmo para falar sobre filmes que geram alguma controvérsia. Tal como o filme Love is Strange, do realizador Iris X, que conta a história de um casal gay com uma classificação não aconselhada a menores. Sr. Hall. Sim! 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 Creio que o classificaram dessa forma devido à linguagem, porque existem dois palavrões no filme. Acho que é algo repressivo que, de certa forma, limita o tipo de filmes que as pessoas podem ver. Este é um filme familiar. Fiquei chateado quando percebi que as pessoas se afastam e não levam os filhos devido à classificação. Mas é um filme para toda a gente. Como sempre, não podia faltar a cabana junto à praia, dedicada a um grande ator, desta vez a Pierce Brosnan, que vai apresentar The November Man, a última missão. Isso é Billy Crystal.